Agora eu quero mostrar aqui uma foto que eu até colei com essa fita isolante aí da nossa 3M, quer ver? Ô Chico Garcia, você tirou essa foto, você é uma cobra venenosa também. Só porque ele tá com a camisa do Palmeiras lá no CT do São Paulo, que tempo! Ele quando era moleque era palmeirense, você sempre foi colorado e depois mudou pro Grêmio. Mas tem certeza que dá pra saber que é uma camisa do Palmeiras embaixo? Dá pra ver o patrocinador no peito dele. Cadê, gente? Dá pra ver o patrocinador. Boa, Veloso. Não fala de quem é o patrocínio, porque eu não gosto de propaganda, por favor. Dá pra ver o patrocínio. Agora, entre aspas, né, Carilho? É muita frescura também, né? O Chico Garcia fotografar o cara e envenenar. O que é que tem? O que é que tem? Você lá em Sertãozinho não torcia pro Botafogo e Verão Preto? Ah lá, ó. Sim, depois foi jogar no comercial. Você jogou, né?